Salve, salve galera do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo de treinamento, cara. Então a gente vai estar trabalhando aqui alguns fundamentos, como o passe e a condução. Então fica ligado aí, que tem certeza que vai curtir muito, fechou? Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, é o seguinte, esse exercício aqui é muito massa de fazer, simplesinho, mas que vai te ajudar muito, hein? Então se liga aqui, coloquei aqui 4 pratinhos amarelos, de lá também mais 4. E aqui no centro eu coloquei 2 pratinhos cinzas aqui e do outro lado também. A gente vai estar trabalhando neles uma condução em 8. Então pra começar, a gente vai começar o seguinte. Vou dar o passe aqui na parede, vou fazer 2 passes, direita e esquerda. A bola já veio, eu já domino girando, certo? Vou conduzir. Cheguei aqui, eu vou usar as duas pernas pra fazer uma condução. Terminei, venho. Vou fazer a movimentação em 8 aqui, certo? Terminei, vou pro próximo. Faço em 8 aqui também. Terminei e aí venho pra cá. Cheguei aqui, começo de novo. Fazer usando as duas pernas, trabalhando esse lado de fora e o lado de dentro, tá certo? Fechou? Volta lá no início, começa de novo, beleza? Beleza. Vamos lá Vamos lá É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Treina bastante aí Esses exercícios são simples pra caramba Dá pra você fazer em qualquer lugar aí Seja na sua garagem Seja no fundo aí da sua casa Seja num campinho, numa quadra Então treina bastante aí Que você vai melhorar muito a sua técnica Fechou? Beleza? Então fica com Deus Um abraço e fui!